As Forças de Segurança Militar uniram equipes da Rotam rocamotos e policiais disfarçados do serviço velado de Sarandí com policiais da RPA de Paissandu numa operação no combate ao crime organizado no município. Pontos Alcos foram os locais que policiais fizeram abordagens estratégicas para buscar ilícitos em bares na área central de Paissandu e estabelecimentos em bairros da cidade onde todos foram revistados com as mãos na cabeça. No decorrer da operação, uma residência que já era monitorada e apontada por várias denúncias foi vasculhada. A procura de drogas, armas, pessoas foragidas com mandado de prisão em aberto. Na casa foi encontrada várias buchas de maconha e crack. Três pessoas foram presas, entre eles uma mulher e dois homens suspeitos de traficarem drogas no município. A noite de sexta-feira em Paissandu, para pessoas fora da lei, foi a pior. Este moço que estava estacionado na área de uma casa chamou a atenção dos policiais militares. Durante uma revista no imóvel, uma pessoa comandada de prisão em aberto foi recapturada por policiais. Várias buscas foram realizadas na área central e nos bairros. Pessoas foram presas, drogas foram apreendidas e o crime organizado começou a ser desarticulado em Paissandu. Uma operação da polícia militar contra o crime que vem tomando conta da cidade. Para o Capitão Dias, as operações vão continuar em Paissandu. Demos um apoio às equipes de Paissandu, fizemos algumas abordagens a bares, algumas abordagens a residências que existiam denúncias do 181 e também fizemos uma blitz de trânsito. Lá foi preso um foragido da Justiça, foi preso o tráfico de drogas, os quatro elementos por tráfico e quase 25 veículos até a hora que eu tinha saído de lá. Então eu tive que deslocar de lá um pouco antes por causa desse imícidio aqui em Saarendi, mas as equipes ainda estão no local. Mas já é uma operação que já surtiu um bom efeito. A gente pretende continuar dando esses apoios aos municípios vizinhos, como a gente tem feito também com o Marialva, como existe essa parceria, a Maringá às vezes vem nos apoiar aqui, a gente apoia lá. Então a gente, a polícia militar, está em todos os municípios da região do 4º Batalhão atuando fortemente. A Maringá às vezes vem nos apoiar aqui, a gente pega lá.